Aaaaah! Ahhhh! Aaaaah! 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 Não, nem um pequeno! Aaaaaah! Aaaaaah! Ahhhhhhhhhhh... Ah, você está aqui? Eu te esperava. Cuidado com o que dices, o jefe não se escuta. O jefe, o jefe. Também saiu de uma proveta como todos nós. Deixa o crio no sarcófago e acércate. Já, mas antes... Me prometiste... Que te passa, meu filho? É isso que tem que ver. Um clon original diferente aos outros. É verdade? Claro que sim. Os outros não são mais que copias. Só o original é único. Único? E... Sabe quem é? Você quer saber? Vem conectar ao filho. O filho? Sim. Me conectar ao filho. Mas... Se não posso... Está proibido. Por isso mesmo. Os outros não se atreveriam. Mas você pode, porque... Você é o original. Eu sou o original. Eu sou o original. Eu sou o original. Você é a infalação. Tratação ao filho. Os est P worldirões. Obrigado.